A primeira parte da entrevista de Sila Turcolo para a apresentadora Yasemin Dongai já está disponível aqui no canal, no qual descobrimos várias coisas interessantes sobre a atriz. Nessa segunda parte, Yasemin fez algumas perguntas mais rápidas, no estilo entrevista ping-pong, e essa parte está imperdível, vamos para a entrevista. Yasemin pergunta, você tem um hábito ou uma característica obsessiva? Sila respondeu, não, a vida é muito curta para ficar obcecada. E a apresentadora complementa, é bom perceber isso nessa idade. E Sila responde, acho que tem a ver com entrar no mundo do trabalho muito cedo, eu me distanciei da minha família, talvez se eu tivesse ficado em Esmir, eu não teria essa consciência. Graças às pessoas com quem trabalho e o apoio que recebo, é por isso quando tem pessoas que te orientam no caminho certo, provavelmente isso melhora a sua vida. A apresentadora questiona, você já foi abandonada? Sim. Em seguida Yasemin questiona, doeu muito ser abandonada? Sila respondeu, tenho 22 anos, tive um namorado no colégio, quer dizer, um amor de adolescência. O que poderia ser? Foi o que estava acontecendo naquela época? Mas olhando agora, é engraçado. Foi o que aconteceu? A apresentadora questiona, você já foi traída? E você viu com seus próprios olhos? Sila respondeu, já fui enganada e foi uma aula. Havia um programa de notificação de localização, essas duas pessoas postaram que estavam em um local. Então eu fui lá e olhei e eles estavam juntos. Sentei-me em frente a eles e não fiz nada, eu terminei com ele naquele momento. A apresentadora questiona, que tipo de amiga você é? A atriz respondeu, meus amigos estão se rebelando contra mim desde que comecei a atuar. Nessa parte a Sila dá uma risadinha. Na realidade sempre corro imediatamente ao auxílio deles, sempre sou uma apoiadora. Mas desde que comecei este trabalho, não consigo atender meu telefone. Eu respondo as mensagens após 3, 4 horas. Eu sou assim com a minha família. Consigo falar apenas uma vez por dia. Não tenho sido uma boa amiga para eles este ano. Sinto muito. Mas normalmente eu estou sempre do lado deles. Sou a guia dos meus amigos. Se vamos a algum lugar, eles perguntam para mim. Eu sou a líder do grupo. Sempre fui a líder. E a Samin questiona, você se acha uma pessoa corajosa? Sila respondeu, sim. Na verdade eu era até este ano. Mas a pandemia me deu um ataque de pânico. A apresentadora questiona, você acredita facilmente em tudo que lhe é dito? A atriz respondeu, sim. Infelizmente. Essa é a minha pior característica. Acredito que uma pessoa não espera algo que não esteja em seu coração. A apresentadora questiona, o que mais te irrita? A atriz respondeu, injustiça. Eu não posso ver injustiça. E a Samin questiona, você já se sentiu muito envergonhada por causa de algo que fez? A atriz respondeu, não. A apresentadora questiona, você se considera bonita? Sila respondeu, quando estou feliz, sim. Quando você se olha no espelho, se você está feliz naquele momento, você diz, estou tão linda. Mas quando estou infeliz, nunca me olho no espelho. Já que a felicidade embeleza. E a Samin questiona, você acha que é uma pessoa de sorte? A atriz respondeu, sim. Tenho sorte porque passei de um projeto para outro, sem parar, desde que comecei a trabalhar. Nunca tive uma pausa. É por isso que me sinto com sorte. E a Samin questiona, a sua memória é forte? Nesse caso, você gostaria que não fosse? Sila respondeu, não. De forma alguma, eu sou muito esquecida. Na verdade, as pessoas ficam muito surpresas. Como eu consigo memorizar tanto texto? Não sei, mas posso memorizar o roteiro em uma leitura. Porém, normalmente, minha memória não é forte para outras coisas. Se você me perguntar o que eu comi ontem, não sei dizer. A apresentadora questiona, com o que você gasta a maior parte do seu dinheiro? Sila respondeu, comida e produtos de beleza. A apresentadora questiona, você gostaria de ir para o passado ou para o futuro? Sila respondeu, eu gostaria de voltar ao passado. Sou muito curiosa sobre os anos 90. Eu realmente gosto das músicas daquela época. Os amores daquele período eram tudo. Eu adoraria ver como foi esse período. E aqui a gente termina a parte 2. Espero que tenham gostado. Peguei as melhores respostas. Teve outras que a tradução não ficou clara e preferi não colocar. Mas quem quiser ver a entrevista completa, vou deixar o link no comentário fixo desse vídeo. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí